E Fala Galera, hoje vamos jogar Bumblebee Will you join me on this journey? No modo de vários jogadores Deixa eu ver esse vídeo aqui na foto Galera, depois eu vou gravar um vídeo do modo medieval Quer dizer, modo robô É isso É isso É isso É isso É isso Esses vídeos aí são chatos Vai carregar Nunca vai carregar Eu tenho um vídeo aqui pra fazer no Netflix É isso Está travando tudo É isso 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL